Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu vou gravar pra vocês um pouco. Lavei ontem, finalizei meu sábado ontem lavando roupa. Estendi lá dentro, estendi um restinho aqui fora. Agora só tá dando pra colocar uma corda lá dentro. E ainda tem roupa aqui no tanque. O tanquinho, quando começaram as obras aqui do quintal, né, foi tirado daqui essa parte de tanquinho, a torneira, tudo. Só que eu coloquei no lugar de novo o tanquinho. Parte do esgoto também tá feita. Falta só puxar o negócio da água de novo pra cá. Mas tem tudo aqui já, ó, pra puxar. Vai ser, é um cano por fora, sabe? Igual era antes mesmo. Tipo, não foi feito, uma tubulação não vai ser aí. Meu tanquinho, meu tanquinho, vai ser aqui pra trás, ó. Aí é por isso que eu não quero ajeitar aqui, assim, com quebrar parede pra fazer tubulação. Aí vai ser improvisado ali por fora mesmo, a tubulação da torneira. E, tipo, eu mesma consigo fazer isso. É só ligar ali os tubos. São mais ou menos oito horas. E eu vou sair, vou na feira comprar algumas coisas. Vou tomar meu café só quando eu voltar. E esqueci o que eu ia fazer. É, não guardei, mas a louça ficou toda bem lavadinha aqui. Já tá até seca. Eu ganhei ontem de uma vizinha minha, essas laranjas. Parece que é uma parte laranja e uma parte tangerina. Eu gosto tanto de ganhar coisas assim dos meus vizinhos. Eu acho tão carinhoso da parte deles. Acho legal, né? Aí eu vou tomar café com tapioquinha, ó. O tapioqueiro passou cedo por aqui, essa tapioquinha molhada. Não é aquela que a gente faz com manteiga, sabe? É com coco e o leite do coco. Aí ele dá separadinho assim um pouquinho no copo. Que ela absorve todinho, né? O leite. Aí na hora que tu vai comer já tá meio seca. Aí ele sempre dá um pouquinho de leite. Aí eu vou deixar aqui porque eu não vou tomar café agora. Eu quero logo sair. Eu vou no açougue. E na volta que eu vou tomar meu café. Mas eu já vou organizar por aqui um pão pra Luísa. Que ela vai comer já. Eu vou colocar essa coisa com laranja aqui dentro da pia pra poder usar. Eu já tô sentindo falta de um espaço maior, sabia? Logo que eu me mudei pra cá, tava tudo certo. Ah, tá bom e tal. A gente se acomoda bem. Mas agora eu já tô sentindo... Ai, ai, gente. Caiu. Voltando. A sorte que não tava... Não tava alto. Quando vocês caíram. Senão vocês podiam ter se machucado, né? Eu tava falando que eu já tô sentindo falta de um espaço maior, sabe? Sentindo falta de uma mesa. Sabe? Ai, tomara que eu consiga juntar dinheiro logo pra construir ali atrás. Pra ter um espaço, sabe? Colocar uma pia, colocar um fogão, tudo pra lá, sabe? Aí vai ter um espaço maior pra gente conversar, né? Um espaço maior pra eu mostrar pra vocês. Porque aqui dentro, como é bem pequenininho... Eu até tenho mesa pequena, mas... Não fica legal. Colocar aqui dentro, sabe? Fica muito apertadinha, quente. Voltei, gente. Tá um calorzão lá fora. Mais um calorzão. Isso é sinal de chuva. Olha, batam uma palma pra mim aí. Bem grande. De parabéns. No meio do caminho eu descobri que eu não tinha levado o celular pra gravar. Na hora que eu fui pegar o celular pra gravar, os caminhos onde eu estava passando... Cadê o celular? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei picadinho. Vou dividir em duas porções. Comprei 20 reais de picadinho. Aí comprei uma... Isso aqui é... Meu Deus. Uma carne com osso. Esqueci o nome agora. Se eu lembrar eu coloco aí na tela. Eu quero fazer com bastante legumes. Daquele jeito que eu gosto. Acho que eu já vou fazer hoje essa carne. Aí eu trouxe filé de peito de frango. Que eu deixo cortadinho temperado. Que eu já mostrei pra vocês. Trouxe sobrecoxa. Só sobrecoxa. Eu vou deixar temperada logo ela aí. Dá pra jogar na airfryer aí, né? Fica muito bom. Aí eu já tenho... Acho que ainda tem o restinho de feijão pronto. Se eu não tiver eu vou fazer amanhã. Só que hoje não vai dar pra fazer. Aí eu comprei pepino. E gerimum. Que do legume que eu quero colocar aqui nessa carne. E o único que não tinha era o gerimum. Aí eu trouxe esses negocinhos aqui pra gente comer depois do almoço. Eu e a Luísa. E é isso, gente. Vou tomar café agora. Que eu já tô com dor de cabeça. Que eu acho que é... Porque eu não comi nada ainda hoje. E eu vou gravando aí pra vocês, tá? Esse dia agora. Eu vou tomar café e dar um tempinho ali. E depois volto pra organizar aqui essas comidas. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto isso eu vou fazer o arroz, já deixei um pouco de alho aqui, pra fazer um arroz com bastante alho. O arroz também já tá no fogo, eu vou fazer um suco de laranja só pra mim, porque a Dona Luísa não gosta de suco de laranja. Mas não tem problema que eu bebo por mim e por ela. Enquanto eu tô com o sol e eu vou fazer um sol e eu vou fazer um sol e eu vou fazer um solzinho. Deixa elas, deixa elas, deixa elas lá, rapidinho, gente, finalmente ficou pronto, não secou o caldo, mas eu já vou comer porque eu tô com fome. Tem música alta por aqui, tá? Eu vou almoçar agora e depois a gente se fala. Oi, gente, bom dia. Mais um dia, mais um dia. Ai, um dia eu fiquei. Esquentei um leite aqui. Acabou derramando no fogão. A pia já tá suja. Já veio derramar leite. Vou tomar café pra começar os trabalhos. A pia tá horrível. Vou tomar café com esses queijinhos aqui, ó. Queijinho. Aqueles artesanais, sabe? Vou comer só isso, com café. Aí vou começar a organizar que tá uma bagunça. Ontem, depois do almoço, eu não fiz mais nada, não. Fiquei só assistindo. A tarde inteira foi chuva, tava um sol, mais um sol. Aí depois começou a chover e tudo, fiquei só assistindo. Só almocei e fiquei assistindo. Tava uma música danada por aqui. Perfeito. Aí eu vou tomar meu café e começar novamente a rotina. Voltando para o meu lerê de dona de casa. Até o liquidificador ainda tá aqui ainda. Deixa eu ver se eu passo mesmo um pano nele, né? Passar uma esponja. Aí o primeiro outro começo no meu dia é isso, gente. É indo pros estados, sabe? Vou instalar minhas coisas, meus produtos. Além de sujinho, ainda deixei bagunçado. Tudo espalhado, que eu gosto de deixar tudo separadinho. Colher pra um lado. Prato pro outro, tigela pra outro. Panela tudo empilhado. Nem tem tanta panela. Só tem a do cozido aqui. Eu passei pra uma panela menor pra colocar na geladeira. Aí tem essa tigela aqui que eu temperei a carne, né? E prato e tal. Colherzinha. Até que nem tem tanta luz. Negócio do suco que eu fiz. Aí, voltando. Tava falando pra vocês dos estados, né? Eu sempre começo por lá. Não sei se tá escuro isso aqui. Deixa eu ligar essa luz. Nem tá tão forte. Mas eu tinha uma luz bem forte aqui. Mas aí tava... Sei lá. Eu coloquei outra mais fraca aqui. Pra ajudar a economizar a luz. Esse vlog praticamente vai ser de lavar a louça. Mas foi isso que aconteceu, né? Foi o que eu fiz da vida. Ontem e vou fazer hoje. Mas quando eu limpo a pia, eu não gosto que fique nada em cima dela. Aí eu sempre tiro esse escorredor. Gente, eu amei. Eu procurava um escorredor assim que eu gostasse de verdade. Esse aqui eu comprei nas americanas. Não foi nem comprado. Na verdade, eu troquei lá pra aqueles negócios do aplicativo do ano. Que tinha, não tem nada mais. Mas a gente comprava e ia ganhando... Pegava de volta, né? Cashback. E eu ganhei... Tinha 30 reais. E aí custava 30 reais certinho. Um dia que eu fui resgatar lá. Aí eu acabei pegando ele. Resgatando ele lá. Bora, bora lavar esta louça, minha filha. Tem muitas outras coisas pra eu fazer. Pronto, vocês. Tocinha lavada. Vou deixar aqui pra secar. Escorre daqui pra mais tarde, já tá seco. Fogãozinho, dei uma limpadinha também. Naquele leite derramado. Agora eu vou pra vendinha organizar ali. Essas bolsas já ficaram uma semana aqui. Eu vou trocar. Essas duas prateleiras aqui. Pra mim são as de mais destaque. Funcionou. Eu tenho colocado elas aqui. Acho que eu vendi três bolsas. Aí agora eu vou colocá-las aqui pro lado. E vou ver o que é que eu ponho aqui. Exatamente aqui. Vou pensar aqui pra organizar direitinho. O vizinho aqui do lado tá super trabalhando também. Uma barulheira danada. Estão ouvindo? Eu vou... O frango eu não tratei ontem. Não deu tempo, né? Aquela correria danada. Aí eu vou tratar do frango. Vou tratar da taberna. Vou continuar gravando aqui pra vocês, tá bom? No próximo vlog vocês vão ver tudo. Você já sabe o que tem que fazer, né? Inscrever no canal. Ativar o sininho. Agradeço muito a companhia de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!